Boa tarde, meus amores. Dando início à nossa aula, estamos agora no oitavo capítulo. As sete maravilhas do mundo antigo e do mundo moderno. As sete maravilhas da antiguidade. Há uma lista de obras artísticas e artísticas proerguidas ao longo do tempo em diversas partes do mundo. A criação dessa lista é atribuída ao poeta grego Antipatou, de Sidon, e foi realizada supostamente entre os anos de 150 a 120 a.C. Esses monumentos chamam a atenção pela beleza e pela grandiosidade, e contagiado por certas impressões. O poeta intitulou sua lista em confirmo sete coisas dignas de serem vistas. Ao longo do tempo, as obras presentes nessa lista tornaram-se um ícone da nossa história. Três elas representam as crenças, lutas e conquistas de muitos povos. A grande pirâmide de Gizé, o jardim suspenso da Babilônia, a estátua de Zeus, o templo de Artemis, o mazoleu de Alitarnaso, o colosso de Rhodes, e o farol de Alexandrina. Então, as sete maravilhas do mundo antigo, a pirâmide de Gizé, o jardim suspenso da Babilônia, a estátua de Zeus em Olímpia, o templo de Artemis em Efésio, o mazoleu de Alicarnaso, o colosso de Rhodes, e o farol de Alexandrina. Agora nós vamos conhecer as sete maravilhas do mundo moderno. A seleção foi feita no mundo todo por votos pela internet e ligações telefônicas e apresentadas publicamente em Lisboa, em Portugal, em 2007. Em 2007, tá? Então nós temos, aqui no nosso livro, o de Mahal, o Cristo Redentor, o Coliseu na Itália, a Muralha da China, Temos também o Tietchaniza, Tietchaniza aqui, o Matpitch, aqui, tá? Tietchaniza aqui, esse aqui é o... Tietchaniza aqui, tá bom? Isso tudo está no nosso livro, vocês podem pesquisar para que nós possamos fazer a nossa avaliação. Agora, temos uma avaliação no Google Formulário para ser feita agora, na nossa aula, diferente do capítulo 7, A Arte de Brincar. aqui tem um link para que vocês possam comentar. Também está no roteiro também, tá? Um beijo e eu aguardo vocês, tá bom? A nossa primeira avaliação vai ser referente ao capítulo 7, A Arte de Brincar. Tá? Beijo, eu aguardo vocês, tá? Fifa, e aí, eu aguardo vocês, a tchau, e aí,